Fala galera, a gente tá falando baixo aqui porque hoje nós vamos trolar o Pá. A gente vai pintar o cabelo dele, mas agora ele não fez trolagem comigo. Mas ele vai fazer com você, depois que a gente fizer essa aqui você sabe né? O que que você sabe? Mas eu também vou pintar o nude azul, o dele vai ser de verde. Mas você sabe né? A gente vai lá, deixa eu explicar primeiro que senão o vídeo não vai dar tempo. O Theo escolheu a cor verde pro pai dele. Deixa eu explicar pra vocês, o pai dele trabalhou de madrugada gente, agora são 3h40 da tarde. Ele só dormiu duas horas. Eu falei pro Theo pra gente esperar mais um pouco, mas o Theo é agoniado e quer fazer logo. Eu acho que o pai dele vai ficar muito bravo. Acho que a reação dele vai ser ficar bravo. Eu acho, mas o outro aqui já quer fazer né? Eu quero pintar o meu de azul. Por que você vai pintar o seu, pra que? Porque sim. Ah não, Theo, não inventa né? Tá bom. Por que você quer pintar? O dele vai ser verde, mas vai ser azul. Bora. Mas eu que vou pintar né? Porque você vai pintar o sofá, a cama, o travesseiro e aí não vai dar certo. Deixa eu fazer o vídeo. Eu não, eu faço. Não pode mostrar. Pera aí filho, não. Gente, eu tô ajudando o Theo aqui, porque... Porque senão ele pode fazer uma besteira pior. Pera aí Theo, deixa eu ver. Pera. Pera. Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eita, tem um cheiro ruim. Eu acho que ele ficou bravo. É pinto de cabelo Não, Theo, tá bom. É molhosa. Eu acho que ele ficou bravo. Hã? Vou dormir. Hã? Não vai. Vai dormir? Não. A gente tá filmando. Posso. Hã? Tá bom. Eita, ele ficou bravo. E ele ficou, foi bravo. Theo, Theo, não. Terceiro verde? Tá parecendo azul. Ih, gente, deu errado o vídeo, que ele vai dormir. Bora. Não, não, tá bom. Deixa o papai dormir, bora. Não deu muito certo que o Felipe ficou bravo, ele apelou. Theo, olha aqui, ó. A tampa tava no lugar errado. A gente pintou do seu pai de azul. Verde era esse. A tampa tá errada. Gente, a tampa tava errada. Não, não vai lá no seu pai de novo, não. Eu vou pintar em você. Vem cá. Não, eu. Abaixa essa televisão. Era pra gente ter levado o verde que ele queria. Agora a gente vai pintar o dele de azul. Vem cá. Seu cabelo é muito escuro, não pega muito. Liga a luz lá, daqui. Aquela branca daqui. Tá. A luz. A luz. A luz. A luz. Eu desisto. Eu tentei. Eu tentei fazer conteúdo, mas não percebo. Porque eu... Não, eu vou ser cara. Não, eu vou ser cara. Não, eu vou ser cara. Não, não. Não, não. Vem cá. Levanta aqui. Deixa eu ver, Theo. Ah, ficou azul, gente. Mas não fica muito. Eu acho que o cabelo do Theo é muito escuro. Fica quietinho aqui. Bora ali no sol. Deixa eu ver aqui no claro. Aí, ó. Daí dá pra ver. Ah, não. Dá. Tá bem azul. Fica mais aqui no sol. Gente, não repara bagunça daqui. Olha. Tá bem azul. Eu vou te mostrar o vídeo. Gente, então é isso. Nosso vídeo vai ficar curtiu. Que o Felipe não gostou muito, eu acho, da brincadeira. Que ele tá com muito sono. Igual eu falei. Eu falei pro Theo. Theo, era pra gente esperar um pouco mais. Seu pai não dormiu quase nada. Mas aí o Theo não quis. Mas ficou lindo o Theo, né, Theo? Olha aqui. Vou arrumar esse cabelo. Deixa eu ver o vídeo. Não dá pra você ver. Quando eu terminar o vídeo, aí você vê. Fala com a galera. Um beijo. Um abraço e fui. Tchau, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar muito like. É. A gente faz outra trollagem outra vez com o seu pai. Pra ele não ficar bravo, né? Vamos ver. Hã? A trollagem vai ser... Não pode falar no vídeo. Porque senão ele vai saber. A gente vai conversar aqui qual vai ser a trollagem. Inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Beijo. Fui. Fui.